Bem-vindos a Junkertown Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Eu sou um acalipse de um homem só Jata, jata, jata no cancho Não gosto de gente tagareta O ataque começa em 30 segundos Você parece bengue Eu sou um homem diferente Eu estou completo Paciência 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 Olá Cinco, quatro, três, dois, um Começando o ataque Mordei o agar Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Dog, de volta à estrada. Minha habilidade suprema está pronta. Venha se derrubar para a estrada. Atleta-se. Resolva-se. Atleta-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.